Minha torcida me ensinou quase tudo que eu sei O meu Flamengo é tradição e aqui no Rio ele é ri Pra esse ano eu tenho planos e ninguém pode me impedir Ganhar Libertadores do Mundial Servir E acima de tudo Mego, 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 Mego E vamos pra cima Flamengo, Mego, 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 Mego E acima de tudo Mego, 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 Mego E vamos pra cima Flamengo, Mego, 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 Mego E aí